O projeto Recicla Vidas realizou uma demonstração de compostagem para representantes da Secretaria de Serviços Públicos de Poços de Caldas e Andradas. A ação de decompostagem começou no último dia 11 de janeiro e já deixou de enviar duas toneladas de resíduos orgânicos para o ateu sanitário. O objetivo dessa intervenção aqui hoje é principalmente mostrar para as pessoas, para os gestores públicos, para os responsáveis das prefeituras e as pessoas em geral, que é possível a gente fazer uma gestão descentralizada de resíduos. Então aqui a gente tem uma iniciativa envolvendo vários parceiros. E esse projeto, ele nasceu na Unifal, é coordenado pelo professor Tales, dentro do projeto Decompondo Unifal. O professor e biólogo da Unifal demonstrou aos participantes todo o processo de decomposição. A gente usa a leira de eração passiva, que ela oxigenando o resíduo orgânico vai criar um ambiente propício para bactérias e fungos. E ali é um processo biológico, ela é um reator de resíduos biológico e bastante eficiente. Então a gente deposita nessa leira resíduos que geralmente não são bem-vindos num processo de compostagem, como por exemplo, materiais gordurosos, salgados, carne, osso. A engenheira ambiental do projeto Recicla Vidas destaca os objetivos que o processo de decompostagem tem junto aos associados da Copersul. Mostrar para os envolvidos na reciclagem que é possível a gente diversificar o mercado. Então, através da compostagem de material orgânico, que vai depois virar adubo, e consequentemente a gente espera ter um valor agregado da venda e da comercialização desse material que vai gerar e retornar em renda para os cooperados e associados que hoje a renda vem da reciclagem. O secretário adjunto de Serviços Públicos de Poços de Caldas destaca o quanto o projeto de decompostagem ajuda o município na questão ambiental. Inclusive, a própria prefeitura, no nosso viveiro, nós já temos um sistema bem menor do que aqui, do que nós vimos aqui, mas que tem favorecido muito, principalmente na questão do composto mesmo, que ajuda muito do plantio mesmo em si. E o legal daqui, que eu achei muito interessante nesse processo, é que o intuito de tudo, além do impacto ambiental, melhora muito, é a questão que gera renda no caso da cooperativa. Ainda segundo o professor da Unifal, o processo de decompostagem, além de oferecer um impacto ambiental, oferece também o social. É uma tecnologia que atende a esse problema social e ambiental do lixo orgânico, que em vez de a gente estar colocando esse lixo num depósito irregular, gerando realmente uma condição que para o ambiente não é saudável, a gente está transformando esse resíduo em uma matéria viva, e ao mesmo tempo gerando renda, nesse caso, para quem precisa de renda. Para os associados da Copersul, que estão envolvidos no projeto de decompostagem, a ação gera boas práticas ambientais e futuramente mais renda. A gente está achando maravilhoso, porque a gente não tinha um conhecimento, a gente esteve visitando o viveiro, junto com o professor Tales e a Isis, o pessoal do viveiro. É muito bom, porque a gente está aprendendo, está evitando que esse material vá para o aterro, vai gerar renda no futuro e aprendizado. Acho que o aprendizado a gente aprende e nunca mais sai da mente da gente. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.